Olha, uma idosa foi morta depois de um acidente aqui em Goiânia. A vítima estava na garupa de uma moto quando uma caminhonete bateu no veículo e depois atropelou a mulher. Tudo aconteceu na Avenida Independência, no setor dos funcionários, uma das mais movimentadas da capital. O motorista fugiu, mas foi encontrado pela PM e detido em seguida. Veja aqui. O capacete da vítima ficou no canteiro central da avenida onde o acidente aconteceu. Segundo informações da polícia militar, o acidente aconteceu por volta de 4h30 da tarde deste domingo. Na moto estava um casal descendo a Avenida Independência, sentido centro de Goiânia. Uma caminhonete branca teria batido então na traseira dessa moto. Os dois que estavam na moto caíram. A mulher morreu na hora. O motorista da caminhonete fugiu. O namorado da Rosa Cirqueira, de 63 anos, foi socorrido e contou o que aconteceu. Infelizmente, a Rosa morreu na hora. Ele estava parado no sinal, na pista da esquerda. Ao jogar, ao sinal abrir, ele fez a mudança de faixa para a pista da direita. Uma caminhonete S10, no ano de 2019, colidiu na traseira dele. Isso ocasionou essa colisão. E a vítima, que estava na garupa, uma senhora de 63 anos, foi a óbito no local. Não demorou muito. O suspeito, que estava dirigindo a caminhonete, foi preso. Conseguindo localizar o autor na Praça do Botafogo, que tinha evadido do local. E agora ele está sendo conduzido para a central de flagrantes, onde ele vai responder pelo crime que ele cometeu. Tem que responder, né, gente? Bateu na traseira, atropelou, matou a pessoa, foi embora sem prestar socorro? Que isso? Se você bateu na traseira, está errado já. Ah, mas foi um acidente. Sim, o nome já disse, foi um acidente, não foi proposital. Então, pare e presta assistência, presta socorro. Agora, o fato de você fugir sem olhar para trás, já mostra que parece que você não está nem para nada, né? Com certeza vai ter comércio ali que vai ter registrado isso, tá? Câmera de segurança, é uma região com muito comércio. Como aconteceu à noite, estava tudo fechado, fim de semana, a gente não teve acesso a nenhuma imagem. Mas eu já abro aqui o espaço para algum comerciante que tiver essa imagem. Manda para a gente, por gentileza, 98222-0016. É o número, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe vai aí para poder buscar, para a gente mostrar como que tudo aconteceu. A polícia também, com certeza, vai ter acesso a isso. E a polícia militar atualizou a situação nessa manhã. Então, o motorista da caminhonete não ficou preso, porque não tinha provas de que ele era o condutor na hora do acidente. Mesmo assim, o homem deve responder por omissão de socorro, mas em liberdade. Então, manda a imagem para a gente, se você tem. Quem sabe nessa imagem não dá para mostrar quem é que estava dirigindo, né? Tchau. Obrigado.